Você chegou a fazer um saio bem sensual também. Fiz, é, mas é porque eu também permaneci bastante nessa coisa da mulher sensual. Mas era trabalho, pra mim era só um trabalho. Mas assim, ninguém tinha tirado a roupa com 48 anos. Que eu saiba no Brasil. E como que foi a repercussão quando você tirou a roupa com 48 anos? Nossa, foi tão boa que eu falava se eu soubesse que tinha tirado antes. Gério? Ah, gostei! Jura? Foi, todo mundo. E eu já tinha meus três netos, né? Aí eu falei com o meu filho, falei, acho que eu não vou fazer. Ele falou, ai, mas para de ser boba. Mas aí foi tão, de um modo geral, foi tão aceito, até pela minha família. Eu falei, nossa... A família aceitou? Depois de tanto tempo? É, minhas irmãs. Menina, você fez uma, como que fala? Você operou milagre, né? Operou milagre. Revolução na família, né? Revolução. Revolução. Eu sou velha negra, é. Agora é hora de partir. Eu não me arrependo de nada, Dani.